Lá vem Lucas Barrios no mano-a-mano com o Danilo, ajeitou Barrios, botou na frente, bateu pro gol! Gol! É do Colo-Colo! Lucas Barrios! O artilheiro faz o primeiro do time chileno! Zero Palmeiras, um Colo-Colo! A festa é chilena no palestra! Barrios ganhou no primeiro lance, tendo o drible, Barrios é forte, é grande, tocou pro Torres, bateu pro gol! Gol! É do Colo-Colo! Macnelli Torres! Torres faz o segundo do Colo-Colo com um a menos! Nove minutos no segundo tempo! Valeu toda a briga do Barrios! Torres chutou forte! Zero Palmeiras, dois Colo-Colo! Cleidon Xavier! Mais um cruzamento, toca de cabeça! Gol! Gol! É do Palmeiras! Kingson! O Canove marca! O artilheiro comparece! Kingson de cabeça! Torres faz o lançamento, condição legal! Olha a chance do Colo-Colo, Gonçalves! Gol! É do Colo-Colo! Gonçalves! No contra-ataque, o Colo-Colo faz o terceiro! Gonçalves! Um Palmeiras, três Colo-Colo! Assimija! É do Colo-Colo! Emocija! Honestly, éτόmo! É do ca vergessen! E? Virta-a do Couso! É错? Gostei! �